bom dia pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal a gente está fazendo um trabalho aqui é uma varanda de três águas e vou passar uma dica aqui pra vocês aqui a gente iniciou aqui ontem esse trabalho aqui fizemos uma limpeza aqui fizemos as marcação né aí mostra aqui aqui pessoal daqui água furtada né água furtada aqui vai pegar em cima daquele pilar e vai terminar no canto aqui nesse canto certo aí vem aqui e aqui pessoal esse risco aqui ó é o risco do espigão certo aqui aqui eu eu usei a bicetriz né olha aqui ó nesse risco aqui até a face da viga aqui ó até essa face é um metro um metro aqui e aqui ó tem outro risco é que choveu ontem né tem outro risco aqui ó é um metro também aí depois joguei mais um metro quer dizer dois metros joguei mais dois metros aqui ó vou mostrar aqui pra vocês olha aqui ó dois metros certo então aonde cruzou esse ponto aqui com aquele ponto lá é a direção do nosso espigão certo certo porque aqui eu não tô eu não tô eu não tô indo pelo esquadro do pedreiro tô fazendo a bc3 né tô fazendo o espigão ficar no eixo os dois ângulo os dois ângulo igual certo pessoal agora esse outro risco aqui ó esse outro risco esse daqui é o esquadro é o esquadro desse paralelo aqui ó certo então se eu medir aqui da parede do muro aqui ó né olha lá deu 96 aqui ó olha aqui ó deu 93 então aqui tá um pouquinho fora de esquadro o muro então eu já tenho o esquadro aqui que é essa linha aqui ó e pra mim achar esse esquadro vou mostrar aqui pra vocês eu uso sempre uma calculadorinha simples né isso daqui ó que nem ali no caso lá eu usei é 2 metros e 3 metros você faz isso ó você coloca 2 tem a letrinha A tá vendo ela letrinha A e 3 letrinha B aí você vem aqui no amarelinho 2 andef e volta no ar olha lá deu 3 metros e 60 isso quer dizer que daquele cantinho lá de 1 metro vindo nesse paralelo de 2 metros aqui ó tem que dar 3,60 na diagonal aqui ó certo deixa eu mostrar aqui pra vocês pra vocês entenderem vamos supor que é lá ó o cantinho é lá aqui ó vai dar 3 metros e 60 pegando aqui vamos tá onde deu 3 metros e 60 aqui é o esquadro certo então como é 3 metros aí você tem que jogar os 3 metros aqui também certo você pega lá de 1 metro lá onde deu os 3 metros aqui aí aqui vai dar os 90 graus aqui exato falou pessoal pessoal vou deixar o link do curso abaixo aí querendo aprender carpintaria é só entrar no link aí né tem o pessoal da plataforma aí que vai orientar vocês e agora vou mostrar um outro corte aqui do espigão pra vocês esse corte aqui do espigão pegar a calculadora aqui ó aqui é o seguinte ó a porcentagem aqui é 30% então o espigão dá 21% 21% então eu já cortei ele aqui no 21% né isso daí eu já tenho no canal ensinando como que você risca o corte do espigão né pra você achar ele nesse ângulo é só pegar a porcentagem dividido pelo pelo pi né pela raiz de 2 esse risco aqui pessoal é o paralelo aqui ó dessa parede então você pega o trianguinho que você cortou que é o espigão aqui na porcentagem da 21,21 deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é deixa eu pegar o lápis aqui aqui vai dar 28,2 aqui ó certo ó 28,2 28,2 aqui tem que dar 6 olha aí mostra aí 6 centímetros certo aqui é porcentagem do espigão 21,21 então você pega esse cantinho aqui ó você vai acertar esse canto aqui ó do espigão do triângulo o triângulo aqui ele tá maior um pouquinho porque pra dar mais área viu pessoal aí você acerta ali certo acertou o cantinho aí esse risco aqui ó você vai fazer isso ó você vai passar o esquadro aqui ó aonde deu o esquadro aqui você vai cruzar com esse cantinho aqui ó certo então esse corte aqui de cima é o corte de cima do espigão e esse corte aqui pegar essa base com esse aqui ó é o corte que desce ou aqui né pegar esse com esse beleza então é assim que você acha o corte exato do espigão o corte de cima e o corte que desce beleza pessoal então eu tô parando por aqui gostando do vídeo deixa aquele like e tamo junto falou pessoal tchau obrigado o